O item 23, processo 48.500, 20, 21, 2004, 80. Proposta de revogação da autorização procedida à empresa hidrotérmica SA em face do descumprimento do cronograma de implantação da PCH Primavera do Rio Turvo com substanciada no termo de intimação número 1 de 2009, lavrado pela SFG. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Estão vendo que com a aproximação da minha data de saída, hoje tem muitos processos aqui daqueles que estão há bastante tempo por aí. Em 21 de 6 de 2004, a hidrotérmica foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente mediante a implantação e exploração da PCH Primavera do Rio Turvo, com 30 megawatts de capacidade instalada, localizado no Rio Turvo, município de Protas, o Alves e IP, municípios, Rio Grande do Sul. Em 8 de 5 de 2007, a SFG emitiu TN em razão do descumprimento do cronograma de implantação da usina. Em resposta, a hidrotérmica apresentou relato das ações desenvolvidas visando a obtenção da licença ambiental e solicitou a prorrogação do cronograma de implantação, que previa a licença de instalação até 30 de 10 de 2008, e o início da operação comercial de todas as unidades geradoras em 30 de 6 de 2011. Em 17 de 2009, a SFG emitiu TI, propondo a aplicação da penalidade de revogação da utilização. Conforme consta da respectiva exposição de motivo da SFG, a tal ação se deu em razão da inviabilidade ambiental do empreendimento, situação que não fora revertida até 30 de 10 de 2008, como proposto pela hidrotérmica em manifestação da UTN. Em 27 de 3 de 2009, a hidrotérmica apresentou resposta ao referido TI, informando que continuava com os estudos ambientais e que estava em curso na FEPAM um trabalho de atualização da avaliação ambiental integrada do potencial hidrelato da bacia de Taquariantas, onde se localiza o empreendimento. Em 4 de 1 de 2010, o processo foi a mim distribuído. Em complemento à instrução do processo, solicitou a manifestação da procuradoria, que eu fiz em 18 de 08 de 2010, no meio do parecer 886. Em 4 de 10 de 2010, no meio da minha assessoria, solicitou a SFG que realizasse diligência junto ao órgão ambiental, no sentido de atualizar a situação dos estudos de viabilidade ambiental do projeto. Em resposta, a SFG encaminhou a correspondência emitida pelo órgão ambiental, que se manifestou pela manutenção da negativa de concessão da licença-prova ao empreendimento. Em 17 de 1 de 2012, minha assessoria solicitou a SFG nova diligência junto à FEPAM. Em resposta, a SFG encaminhou o memorando 104 de 5 de 3 de 2013. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo doutor Alessandro de Domínio, representante da Hidrotérmica S.A. Alô, senhores diretores, demais membros desse colegiado. Primeiramente, informo que ontem, ao ver a pauta dessa reunião, desse item na reunião, nós entramos com um pedido de retirada de pauta, porque existem fatos novos, inclusive do próprio órgão ambiental, que atestam que esse empreendimento não foi inviabilizado ambientalmente, muito pelo contrário, ele é viável. E, por esse motivo, eu vou fazer uma apresentação do justo motivo para manutenção de outorga, ou permitir, solicitar a permissão para que sejam inseridos esses fatos novos no processo em algum prazo. Lâmina 2, por favor. Bom, rapidamente dos fatos. Em abril de 2009, passados nove anos da realização do primeiro estudo de análise de avaliação ambiental integrada da Bacia Taquariantas, foi o próprio órgão ambiental, a FEPAM, e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, através de dados, de estudos já realizados, de empreendimentos na própria bacia, que apontaram a necessidade da reavaliação daquele estudo que foi feito no início da década de 2000, com vistas à viabilização de novos empreendimentos, dentre os quais a PCH Primavera. Por favor. Em maio de 2009, ao ter essa possibilidade tácita e a viabilidade comprovada através dos estudos, a hidrotérmica protocolou no órgão ambiental, na FEPAM, o pedido de licença prévia, apresentando e confirmando aqueles aspectos técnicos que favoreciam a implantação da PCH Primavera. Por favor, próxima lâmina. Desde então, a FEPAM tem informado a ANEL e a GERGS, que fiscalizam diretamente esse empreendimento, que a concessão da licença prévia estaria condicionada às alterações das recomendações técnicas da revisão do diagnóstico ambiental da Bacia Tacuariantas. E essa atribuição era da própria FEPAM. Muito bem. O que ocorre? A licença ambiental prévia, que foi solicitada pela hidrotérmica, pelo empreendedor, depende muito bem das modificações do diagnóstico ambiental. Por sua vez, essas modificações do diagnóstico ambiental dependem exclusivamente da FEPAM. Ou seja, foi criado uma relação, uma inter-relação, que ficou impenetrável para o empreendedor na ótica de sua ingerência das suas ações. Por quê? Depende da própria FEPAM, depende do próprio poder público, a execução, a finalização desse estudo que vai permitir o licenciamento do empreendimento. E isso está em curso. Bom, vamos seguir adiante, por favor. O que ficou ao alcance do empreendedor? Por favor, pode seguir adiante, mais uma. O empreendedor fez aquilo que estava ao seu alcance, adquiriu as terras, contratou, apresentou o EARIMA, os estudos ambientais, continuou os monitoramentos hidrológicos. O empreendedor, ao final, foi diligente e proativo com o órgão ambiental. Mas essa reciprocidade ficou prejudicada porque, por favor, porque todos os licenciamentos dessa bacia taquariantas, eles tiveram uma suspensão em decorrência da necessidade dos estudos que estavam sendo ministrados e de responsabilidade da própria FEPAM. Ou seja, é um fato imputável ao poder público. O empreendedor estava numa situação impenetrável na relação de fazer a gerência, as ações para que o licenciamento fosse acelerado. Por favor. Todos sabem que esse ano foi um ano conturbado para a FEPAM, que teve toda a gestão alterada, exoneração de presidente, investigações da Polícia Federal, etc. Então, de maneira geral, a FEPAM suspendeu todos os licenciamentos. Eu vejo que o memorando da superintendência de fiscalização da ANEL, que instruiu o encaminhamento que foi dado para o diretor, doutor Divaldo, ele se fundamentou basicamente no fato de que não houve manifestação da FEPAM. Só que essa manifestação da FEPAM, ao longo dos últimos meses, etc., dos últimos anos, ela não aconteceu porque a FEPAM teve um certo período turbulento, teve um período em que os processos paralisaram de maneira geral e o empreendedor ficou à mercê disso. Lógico, cumprindo com as suas demais obrigações de cronograma. A gente está falando de um empreendimento de 30 hectares de áreas alagadas, de APP, etc. Então, é um empreendimento que o empreendedor já fez todas as ações que estavam à sua competência. Por isso que os relatórios da ANEL, conforme apontado pela SFG, não apontaram avanços. Em decorrência de ser um empreendimento simples, em que o empreendedor já adquiriu as terras, já fez os estudos ambientais e que, lógico, o estudo ambiental não está sob a ingerência do empreendedor. Pode passar, por favor. Continua, que aqui são os demais tópicos que reforçam o escândalo da FEPAM. Então, a FEPAM, em momento algum, declarou que esse empreendimento é inviável. Pelo contrário, eu até recebi um fato novo, em decorrência, talvez, possivelmente, dessa pauta da reunião, em que a FEPAM, nós informamos a FEPAM, olha, o empreendimento está sendo pautado para revogação de outono, isso é grave. E a FEPAM se manifestou, não, o empreendimento não é inviável. Eu recebi esse e-mail e a FEPAM até confirma que a assessoria da presidência da FEPAM, a PCH Primavera Luz, do novo trabalho de alterações no projeto apresentado pela empresa, foi considerado viável para licenciamento. Isso que encaminhou foi a assessoria da presidência. Vou verificar com a equipe técnica por que o ofício ainda não foi viabilizado. Peço desculpas e envio o documento até o mais tardar, amanhã pela manhã. Então, o que o empreendedor pede é que haja uma oportunidade para que esses documentos, que reforcem a mora da FEPAM, a mora do poder público, sejam melhor esclarecidos para o processo e que, se possível, o processo seja ou retirado de pauta ou que não haja cassação, ou a caducidade da outorga, porque o processo administrativo, ele continua vigente, ele continua em andamento. Ok, Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 886 de 2010 e, essencialmente, do ponto de vista jurídico, a matéria permanece inalterada em relação àquela avaliação que a Procuradoria fez à época, de que os fatos aqui narrados, eles podem se enquadrar tanto no artigo 11, inciso 1º da Resolução 63, que é a possibilidade de revogação de autorização, como no artigo 6º, inciso 12, da Resolução 63, que é a aplicação de penalidade de multa, sendo que esse juízo de valor fica a critério da ANEL para entender, no caso concreto, qual que é a medida administrativa mais adequada. Claro que, entendendo que revogação de autorização, embora entendida na Resolução 63 como uma penalidade, é também se retirar do universo das outorgas aqueles empreendimentos que não têm uma perspectiva muito concreta de implementação. Então, isso não necessariamente precisa ser enxergado, do ponto de vista administrativo, como uma punição quanto a uma conduta do agente, mas, eventualmente, uma constatação de que não se pode contar com aquele empreendimento, dado a sua baixa probabilidade de que ele seja implementado, sem embargo, de que o projeto depois seja reapresentado e objeto de uma nova outorga. Mas, essencialmente, como colocou a Procuradoria naquela ocasião, se trata de questão sujeita à discricionalidade da ANEL, a Procuradoria não viu nenhum vício nem no enquadramento, nem na condução do processo por parte da SFG, e entende que a matéria, portanto, pode ser deliberada pela diretoria, sendo que, se o caminho for pela aplicação de penalidade e multa, seria necessário a lavratura de um auto de infração e não partir diretamente para a aplicação da penalidade. Eu volto um pouco aqui para o item 6 e 7 do relatório. Aqui está faltando uma informação importante, que entre o dia 18 de 8, quando solicitei a manifestação da Procuradoria, e o dia 4 de 10, quando solicitei a SFG Diligência, eu não me lembro se foi esse, mas, no mesmo dia, eu trouxe dois processos, que envolvia o Taquari antes para a pauta, em um deles, que eu não sei se foi isso, teve uma sustentação oral muito convincente, aí eu retirei o processo da pauta, e até falei, mas não escrevi porque retirei de pauta, tudo bem, esperamos mais seis meses, um ano, até isso ser resolvido. Então, se isso aconteceu em setembro de 2010, então, eu já tenho três anos, então, eu não tenho mais qualquer argumento, eu não posso, não foi isso que você usou, mas eu não estou sendo intransigente, eu não tenho argumento para deixar esse processo parado mais um tempo, e a menos que um diretor peça vista, que tem, eu mandei uma carta para a Secretaria Geral, pedindo a redistribuição de vários processos, mas daqueles que as áreas técnicas disseram, ó, eu só tenho como instruí-lo no ano que vem, ou quando eu não estiver mais aqui. Para isso, eu não tenho argumento. Se alguém pedir vista, esperamos mais um tempo, mas eu, se tem um processo que eu estou esperando, ó, diligência, faz mais uma pergunta, eu tenho feito isso. Eu não sei nem qual é o termo que possa ser utilizado para mim mesmo, para a maneira que tenho tratado este caso. Além disso, é um autógrafo de 2004, então já tem nove anos, quase dez anos, que era do início, até, eu suponho que demora mais um ano, dois anos para resolver, aí, doze anos, mais dois, três para construir. Aí, o outro pleito vai ser, olha, o tempo é curto para remunerar o investimento, dado que a autógrafo demorou. Então, eu não sei se já não seria também mais atrativo para a empresa, até lutar por uma nova autógrafo. Começo, então, do item onze. Por meio do parecer oito e sete e meia, a Procuradoria opinou pela regularidade do processo administrativo punitivo e também analisou a tempestividade e a disponibilidade das manifestações da hidrotérmica contra a UTI 01 de 2009, manifestando-se pelo conhecimento das mesmas, ainda que em tempestiva, por não se tratar de recurso. Conforme observado pela SFG na exposição de motivos do TI, a autorização concedida para a PCH Primavera do Rio Tuba previa prazo para a entrada em operação comercial de todas as unidades geradoras até 30 de 12 de 2007. Porém, o empreendimento sequer obteve licença ambiental até aquela data. Na manifestação da UTN, a empresa sugeriu a prorrogação do prazo de implantação com previsão da entrada em operação comercial da unidade geradora até 30 de 6 de 2011. Se mesmo que a SFG tivesse acatado isso, também não teria modificado nada. Contestável, portanto, é o descumprimento do cronograma de implantação previsto no auto-autorizativo, justificável, diga-se de passagem. Igualmente, mesmo que houvesse sido acatado o pedido de prorrogação do cronograma de implantação, mesmo não teria sido cumprido, uma vez que até o momento não foi concedida a licença prévia pelo órgão responsável. Essa autógrafa é daquela época que não precisa ter a licença. De acordo com a Procuradoria, o enquadramento da infração poderia ser realizado tanto no inciso 1 do artigo 11, quanto no 12 do 6 da Resolução Anel 63 de 2004. Primeiro, prevê a penalidade de revogação da autorização, quanto segundo, prevê a aplicação de penalidade de multa do grupo 3, ficando a critério da diretoria decidir pela penalidade mais adequada ao caso. Em análise dos autos, a baixa expectativa de obtenção da licença ambiental para implantação do prendimento da bacia drogável em questão, o torna inviável no médio prazo. Tal condição foi afirmada de forma clara na última manifestação do órgão ambiental. Esse ofício está no processo de 4 de 2011. Dessa forma, considero que a aplicação de penalidade de multa, que ainda dependeria da lavatura de AID e de todos os procedimentos burocráticos decorrentes, além de postergar uma situação que parece insolúvel, não resolverá a questão. Portanto, entendo-se pertinente a catar a proposta da SFG de revogação da autorização concedida. A respeito da existência de fiscalização paralela em curso na GERGS, que é outro argumento apresentado, a referida agência estadual confirmou a existência desse processo, no âmbito desse processo, aí listado, de 23 de outubro de 2007, a hidrotérmica foi notificada pela GERGS pelo descumprimento do cronograma de implantação da usina mesmo, não conformidade já apontada pela SFG. Até o momento, a GERGS não aplicou qualquer penalidade da hidrotérmica, porém, para evitar qualquer possibilidade de dupla penalização, a agência estadual deve ser notificada a respeito da revogação da autorização sobre o objeto desse voto, caso concretizado. O processo foi incluído na porta da reunião, está aqui, da diretoria do dia 21 de 6 de 2011, mas retirada depois da sustentação oral, onde foi sinalizada a possibilidade de obtenção rapidamente da licença ambiental, que não se concretizou até agora, sem contar o diagnóstico apresentado pela SFG, nesse memorando de 2013, que ressalta a manutenção da situação anterior. Diante do exposto do que conta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa, que revoga a autorização concedida à hidrotérmica SEA por meio da resolução autorizativa de 2007 de 2004, para estabelecer-se como produtor independente, mediante a implantação e exploração da PCH Primavera do Rio Tu. O voto também para determinar a SFG, ou não sei se é a SFG, que notifique a AJAGS sobre a deliberação da diretoria da ANEL no presente processo. É o voto. Vejo que o representante está ali angustiado para fazer uma... Pode fazer a sua observação. Permito-me fazer só uma última complementação. Esse empreendimento, a Primavera, a Primavera do Turvo, ele é um empreendimento que possui uma viabilidade econômica muito favorável. Ele tem uma condição de fator de potência, de hidraulicidade, ele está a montante das PCHs da Ilha e Jararaca. Ou seja, por mais que haja um encurtamento, um enxugamento do período saldo da autorga, ele é muito viável. E o empreendedor pode afirmar que esse empreendimento, em condições de licenciado, ele vai ser implantado com certeza. Outro aspecto. A condição do licenciamento, ela ficou, como eu falei, impenetrável à gestão do empreendedor. O empreendedor não foi um licenciamento que o empreendedor, ah, entrou com complementação, voltou as complementações, etc, etc, e ficou indo e voltando por falta de diligência, ou por falta de competência nas atribuições das respostas. Não. O empreendedor ficou ausente do jogo, porque o próprio órgão ambiental está com a atribuição de concluir um diagnóstico que é fundamental para a permissão do licenciamento desses empreendimentos. Ok. Obrigado. Então, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmico, a editoria decidiu, pela emissão de resolução, que revoga a autorização concedida à hidroelétrica, S.A., por meio hidrotérmica, S.A., por meio da resolução 270 de 2004, para estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante implantação e inflamação da PCH Primavera do Rio Turo. Também decidiu por determinar, eu acho que a Secretaria-Geral, que notifique a AGEG sobre a deliberação da diretoria no presente processo, no sentido dela suspender o processo punitivo em curso. Bem, 13 horas, propõe, como a produtividade não foi lá, essas coisas, que a gente retorna às 14h30, está bem? Está bom. Às 14h30, retornaremos. Obrigado. Obrigado.